Oi, meu nome é Everson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Hoje nós vamos falar um pouquinho de glitter Na verdade eu vim trazer uma marca muito bacana que eu conheci aí no Brasil De glitter super baratinho E aí eu vim compartilhar um pouquinho do que eu vi com vocês, do que eu conheço, do que eu comprei Que eu gosto, ok? Então vamos lá! Um tempo atrás, lá em Curitiba, eu conheci a marca de produtos da Playboy Antigamente os glitters deles eram assim, ó, nessa embalagem E aí, quando eu fui na minha viagem para Campos do Jordão Acho que eles fizeram uma reformulação de embalagem e as embalagens ficaram assim No total eu tenho oito glitters Quando eu os comprei, esses daqui custavam R$2,50 Mas aí com a reformulação eles passaram a custar R$8 A embalagem dos dois são assim, tá vendo? A antes e a depois Os dois contém duas gramas de produto E é muito produto assim, duas gramas que você acha que vai ser pouco, mas não Ó, eles não têm um dosador Os novos, eles têm um dosador Então foi por isso que eu acho que encareceu mais o produto E, né, ficou mais de uma forma mais profissional Na verdade eles não são glitters, eles são pigmentos bem fininhos Então eu vou tentar mostrar para vocês o que eu tenho e o que eu acho muito bonito E para os que valem realmente a pena Tá bom? Esse foi o meu primeiro Eu não vou ter referência porque eles colocam o preço embaixo Então às vezes apaga ou sai Então esse aqui é a sombra 02, ó Ele é nesse tom assim, mais acobreado Algum tipo de produto Você tem que ter algum tipo de colinha Algum tipo de produto para que fixe os pigmentos Porque, ó, batendo a mão ele já sai, ó Ele sai bastante do brilho Atualmente eu utilizo a Graftobian É uma marca que eu já gravei vídeos sobre essa cola É uma marca de produtos para coisas artísticas Boa, só que ela é cara Então você pode usar a Glitter Glue da NYX Que também é bem bacana Aí o próximo, que eu acho muito lindo Esse eu estou sem a referência dele Mas ele é um azul A linha nova e a linha velha Os pigmentos podem ser um pouquinho parecidos Mas eles não são iguais, tá? Ele é um azul, ó Tipo o Reflect Blue da MAC Esse daqui você tem que ter uma base escura para ele aparecer, ó Tá vendo, ó? O que eu menos gosto dessa coleção É a sombra 05 Que ele é um rosa, assim Talvez seja da forma que eu esteja aplicando É... porque pode ser que eu esteja aplicando errado Que ele não pigmenta tanto quanto é para pigmentar Tem que construir muito mais camadas Para ele chegar ao ponto de ser pigmentado E por fim, a sombra 03 Ele é um dourado, assim Ele é muito parecido com as sombras de asa de borboleta da Bitarra Eu os comprei por conta do custo e benefício Imagina você ter uma coleção de glitters cada um por dois Eles são bonitos Eles dão efeito para você que é maquiador, iniciante Eu acho que isso é de muito valia Porque brilho é uma coisa que está muito em alta agora nas maquiagens Pode tentar fazer vários looks com esse Agora eu vou mostrar a coleção nova Eu também tenho quatro glitters Tá? Então eu vou mostrar o dourado A cor 03 também Que é a cor 3 São mais triturados Agora eles são muito mais finos E não são muito soltos Esse aqui é o verde É a cor 6 Se você não segue meu Instagram Faça lá para seguir Eu sempre posto maquiagens E eu já usei várias maquiagens com esses glitters Então você pode já conferir lá Rosa Esse daqui é tão fadinha Tão menininha de aniversário Sabe? Pequenininho Bem sutil Às vezes glitter você não vê ele no dia assim Na luz normal Então Você tem que experimentá-los no olho Para você ver a diferença Nem na câmera às vezes capta Cristal sombra em pó A 04 Essa aqui Quem gosta de sereismo A vai amar Ele é um verde misturado com azul Tipo sereia mesmo Esse aqui para o carnaval Agora É bem bacana Então Onde que eu comprei esses glitters? Em registro Eu comprei numa loja Que fica perto do Banco do Brasil Que é um 1,99 Dessas lojas de produtos mais baratinhos Eu paguei 8 Ou 11 Em algum desses E em Curitiba Nessas lojas Que vendem também 1,99 Esses produtos da China Eu encontrei lá E lá eu paguei mais barato Que eu paguei 2 na época Então dá uma olhada Quando você for nessas lojas assim Porque você pode encontrar Esses achadinhos E assim Como não é caro É bacana ter Me deixem saber se vocês têm outras cores Se vocês gostam E onde vocês compraram Porque aí ajuda a outra pessoa Aqui embaixo a comprar também Vocês perceberam que eu estou de boné? Sim Porque está um horroroso meu cabelo Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem bem Um beijão Tchau You got a fetish Tchau